E essa imagem impressionante serve de alerta para você motorista que está fazendo a sua viagem de carro para o Nordeste Isso aí foi um verdadeiro livramento, vou mostrar para vocês aqui que cena foi essa, aonde aconteceu, por que que é um livramento E como você pode usar essa situação aqui de exemplo para você se proteger na sua viagem de carro Já vai logo deixando seu like, aperta o joinha para a gente, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo Olha aí pessoal, Nordeste Brasileiro, Jeremoabo, Bahia, BR-110 Olha só gente, isso aí é um Voyage, ele estava com três ocupantes, motorista, um passageiro no banco da frente e um passageiro no banco de trás Olha que situação, aí está uma parte do carro e ali do outro lado da pista está a outra parte do carro, está o painel lá, está a parte da frente Esse carro ele foi fazer um cruzamento, olha essa aí é a BR-110, ele foi fazer um cruzamento aí nessa via, está vendo, olha só Está vendo aqui, cruzamento em zona rural, no que ele foi atravessar, havia vindo uma caminhonete nesse sentido E atingiu em cheio o carro, só que na parte da frente, gente Olha que imagem impressionante, estamos acompanhando aqui imagens do canal Jeremoabo FM do Youtube Olha lá, aquele carro ali atrás, olha, é a Hilux, um SW4 que atingiu o carro Voyage Olha só gente, olha só, está aí a Hilux, a SW4 como vocês podem ver Ela atingiu o carro, foi parar aí do lado de fora Graças a Deus o pessoal da Hilux também não teve nenhum ferimento Agora o que impressiona nessa imagem aqui, olha, do carro, olha só, olha, esse camarada sentado aqui no canto aqui de rosa Ele era um dos ocupantes do veículo, ele está sentado aqui só descansando e agradecendo Olha só, vou passar para frente aqui, esse que está aqui de azul é o outro ocupante também, é o outro passageiro E o motorista estava sendo cuidado ali na ambulância Mas por livramento, graças a Deus, não houve nessa ocorrência tão impressionante, gente Olha só como ficou o carro, olha só como ficou o carro Graças a Deus ninguém chegou a perder a vida nesse acidente Olha só que imagem, gente Aqui a gente tem imagens aqui, ó, de um dos ocupantes do Voyage Eles são lá de Sergipe, da cidade de Monte Alegre de Sergipe Outro ocupante do veículo também, né, do outro passageiro do veículo, do Voyage Saíram andando lá de dentro A informação é que o motorista tinha levado uma pancada na cabeça Mas já estava sendo cuidado ali na ambulância Sobre o perigo aí dos cruzamentos de estradas urnais, animais na pista, pedestres, ciclistas Então tem que tomar bastante cuidado, gente Arrancou a frente, a gente vai mostrar para vocês agora Lá o painel, a parte do painel lá da frente, ó Que imagem, que imagem, olha aí, ó Arrancou a parte da frente, ó Arrancou a parte da frente do carro Olha aí, olha aí, gente Na altura do painel Olha aí, ó O painel aqui, o volante, tá vendo? Graças a Deus Não houve nenhuma fratura séria ali nas pernas, viu? Agora que susto que esse pessoal deve ter passado Meu Deus do céu Aqui já tem imagem aqui, olha só Aqui está a frente do carro Aqui na frente está a outra parte do carro A parte de trás do carro foi partida ao meio E lá a SW4, olha aqui à direita A SW4, olha como vocês podem ver Então nós temos aqui a parte de trás do Voyage Aqui do outro lado da pista Aqui no primeiro plano A parte da frente do Voyage E lá daquele lado ali, no lado direito A SW4 que atingiu O motorista da SW4 tentou frear Tentou desviar, não deu conta As informações que nós temos aí Pelos próprios ocupantes lá, né? A informação que nós temos aqui É que o motorista do carro do Voyage Ele entrou na pista Não viu o carro chegando, né? Não viu a SW4 chegando O motorista da SW4 ainda tentou tirar Mas acabou não conseguindo Deu essa pancada impressionante Que partiu o Voyage ao meio Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Convido você a acompanhar os nossos vídeos aqui Todos de segunda a sexta Às quatro e meia da tarde Com conteúdo de direção defensiva Voltado para você Que vai viajar de carro Fiquem todos com Deus Canal Cleiton ABR O canal do motorista Que vai viajar de carro Tchau, tchau, fui!